Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 286 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os versículos 22 aos 50 do capítulo 12 do livro de Mateus e o capítulo 11 do livro de Lucas. Vamos à leitura? Mateus capítulo 12, versículos 22 aos 50. Jesus e Beuzebú, então, trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beuzebú, o maior al dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, o seu reino subsistirá? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta espalha. Por isso, digo a vocês, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O sinal de Jonas Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Minivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor. Porém Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, Eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Lucas capítulo 11 Jesus ensina a orar Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse, Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, Pois também nós perdoamos a todo o que nos deve e não nos deixe cair em tentação. A parábola do amigo que incomoda Jesus disse ainda, Se onde vocês tiveram um amigo e for procurá-lo à meia-noite, Dizendo, Amigo, me empreste três pães, Porque outro amigo meu chegou de viagem, E eu não tenho nada para lhe oferecer, E se o outro lhe responder lá de dentro, Deixe-me em paz, A porta já está fechada, E eu e os meus filhos já estamos deitados, Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, Ele o fará por causa do incômodo, Ele dará tudo de que tiver necessidade. Jesus encoraja a oração, Por isso digo a vocês, Peçam e lhe será dado, Busquem e acharão, Batam e a porta será aberta para vocês, Pois todo o que pede, recebe, O que busca, encontra, E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo o pai, Daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, Sabem dar coisas boas aos seus filhos, Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus e Beuzebú Certo dia, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, E aconteceu que ao sair o demônio, O mudo passou a falar, E as multidões se admiravam, Mas alguns deles diziam, Ele expulsa os demônios pelo poder de Beuzebú, O maior al dos demônios, E outros, tentando-o, Pediam dele um sinal vindo do céu, Mas Jesus, sabendo que se passava pela mente deles, Disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, E casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, Como o seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, Por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente, bem armado, Guarda sua própria casa, Todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, Vence-o, Tira-lhe a armadura em que confiava, E reparte os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não a junta, espalha. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, Anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz, Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos, Piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. A exclamação de uma mulher. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, Uma mulher que estava no meio da multidão, Disse a ele, erguendo a voz, Bem-aventurado o ventre que concebeu você, Eu sei os que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, Pelo contrário, Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. O sinal de Jonas. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, Esta é uma geração perversa, Pede sinal, Mas nenhum sinal lhe será dado, Senão o de Jonas. Porque, assim como Jonas, Foi sinal para os ninivitas, O filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A luz do corpo. Ninguém, depois de acender uma lamparina, A coloca em lugar escondido, Nem debaixo de um cesto, Mas no lugar em que ilumina bem, Afim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, O seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você Não sejam trevas, Pois se todo o seu corpo for luminoso, Sem ter qualquer parte em trevas, Será todo resplandecente, Como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Jesus censura os fariseus e os escribas. Ao falar Jesus estas palavras, Um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse, Vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato. Mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, E tudo lhe será limpo. Mas ai de vocês, fariseus, Porque vocês dão o dízimo da hortelã, Da arruda e de todas as hortaliças, E desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, Porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas E das saudações nas praças. Ai de vocês, que são como as sepulturas invisíveis, Sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, Um dos intérpretes da lei disse a Jesus, Mestre, ao dizer estas coisas, O Senhor está ofendendo também a nós. Mas Jesus respondeu, Ai de vocês também, intérpretes da lei, Porque sobrecarregam os outros com fardos Superiores às suas forças, Mas vocês nem sequer com um dedo Tocam nesses fardos. Ai de vocês, Porque edificam os túmulos dos profetas, Que os pais de vocês assassinaram. Assim, São testemunhas e aprovam com cumplicidade As obras dos pais de vocês, Porque eles mataram os profetas, E vocês edificam túmulos para eles. Por isso, Também disse a sabedoria de Deus, Mandarei para eles profetas e apóstolos, E alguns deles matarão, E a outros perseguirão. Para que desta geração, Se peçam contas do sangue dos profetas, Derramado desde a fundação do mundo, Desde o sangue de Abel, Até o sangue de Zacarias, Que foi assassinado, Entre o altar e o santuário. Sim, Eu afirmo a vocês, Que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, Intérpretes da lei, Porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Quando Jesus saiu dali, Os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, Fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, Com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia, Um motivo para o acusar. Gente, Encerramos por hoje, Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, Até amanhã.